Porcaria mesmo, porque não venha me dizer que ele ignorou o Davi sem querer, ninguém ignora sem querer. O Paulo Ricardo se apresenta dentro do Big Brother, numa reta final do reality, ele abraça o alegrete e simplesmente ignora, passa batido pelo Davi. Exato, ele é como se o Davi não existisse, como se o Davi simplesmente não estivesse ali e o Davi ainda chega, vai pôr a mão pra dar um abraço. O que qualquer um de nós faria, em respeito, em carinho, em vibração, em energia, é uma roda de pessoas. O artista vem e se apresenta, ele abraça o alegrete, ele abraça o bim do outro lado, ele abraça todo mundo, mas ele simplesmente ignora o Davi. Eu acho que é pouco o que a web está fazendo na página do Paulo Ricardo, eu acho que é pouco. Daqui a pouquinho a gente vem com uns prints, porque eu também fiz questão, porque de ontem pra hoje só se fala disso. Porque dói, dói na gente, dói uma atitude dessa. Não tô nem aí, se é amigo de Vanessa Camargo, se não é amigo de Vanessa Camargo. Se torce, não torce pro Davi. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a atitude do ser humano, tem a ver com a dignidade, com carinho, com respeito. Vai muito além, vai muito além da carreira de artista, vai muito além por torcida ou não torcida. Quantas e quantas vezes você já deve ter estado numa roda de gente que você gosta mais ou menos, e isso não tem nada a ver com a forma que você cumprimenta, abraça, tem respeito, tem educação. Educação. Ele já entra premeditado? Eu tenho até a sensação que sim. Eu acho que a chegada do Paulo Ricardo dentro desse BBB, pra cantar uma música que ninguém aguenta mais, mas é a música do BBB com batida de aloque, de tudo, mas essa é a bem da verdade. E eu sempre respeitei, eu e todo mundo aqui, a gente sempre respeita a carreira de um artista, seja ele fez sucesso 20, 30 anos atrás, é uma música só, ele é à frente do RPM, eu tinha o disco do RPM. Eu vou pegar o disco do RPM, vou queimar o disco do RPM. Porque não posso admirar um artista se por trás desse artista tem um ser humano que eu não admiro. Eu não posso bater palma pra um artista se por trás desse artista tem um ser humano que não me representa. Eu vejo que muitas vezes na internet as pessoas adoram usar o termo, fulano me representa, fulano não me representa. Paulo Ricardo não me representa como ser humano. Não tô nem aí pro sucesso dele como artista. Tá lá, ok, disco de ouro, diamante, à frente do RPM, isso não importa, isso não tá aqui sob julgamento. Mas sim o ser humano por trás desse artista que entra na casa do Big Brother pra fazer um show e simplesmente ignora um dos participantes. É o Davi? É, poderia ser outro, mas é sempre o Davi. O que esse menino já aguentou dentro desse reality? O que esse menino já aguentou de humilhação? O quanto ele tem que ser forte? Será que alguém consegue se colocar no lugar do Davi, perceber que o artista cumprimenta um alegrete, passa por ele como se ele não existisse? O que a gente sente ao assistir? Indignação, nojo, Paulo Ricardo, nojo. Eu também fui lá escrever na sua página, porque a sua atitude é deplorável. Que bom, que nem limitou o número de comentários, porque a gente precisa pôr pra fora de alguma forma, né? A gente precisa pôr pra fora, a gente precisa colocar, a gente precisa vomitar. Tudo isso que faz mal pra gente se a gente não põe pra fora. Cara, o Paulo Ricardo despertou na gente raiva, nojo, indignação, vontade de chacoalhar e falar, você tá fazendo isso mesmo, cara? Quantos anos você tem? O que a vida já te ensinou? Você é premeditado? Eu tenho até a sensação que ele fez, eu vou lá, eu vou fazer show, eu vou simplesmente ignorar a existência do Davi. Sem se importar com nada. E não é nem se importar com a carreira, com a imagem, não tem nada a ver com isso. É ele, é o ser humano, é a nossa ação sobre aquela situação. Tipo, o que a gente faz, né? Aquilo que a gente provoca, aquilo que a gente manifesta, aquilo que a gente externa, o que a gente quer passar. O que que ele quer passar com esse tipo de atitude? O que que ele quer passar? Fala sério. Que imagem é essa? É o quê? Ele se sentiu superior ao ignorar o Davi? Ele mostra que não aprova ou que não torce pelo Davi? Um artista? Que vergonha! Que vergonha, filho! Não me venha nem com um videozinho pedindo desculpa, hein? Não me venha com um videozinho pedindo desculpa. Não venha! Não venha porque não vai colar. Pedir desculpa do quê? Ai, eu não vi! Aí são lá na página, Leozinho? Já vou dar oi pra vocês, viu, meus amores? Lá na página, ó. Vamos colocar aqui na nossa tela. Gente, sinceramente, ó. Paulo Ricardo se comporta como um juvenil. Rodrigo Gonçalves. A Mônica. Patético esse Paulo Ricardo. A Luciana. Parabéns, Cíntia. Você falou tudo que nós não podemos falar. Eu espero que sim, amores. Eu queria ela falar mais. Eu quero externar mais. Eu quero vomitar mais. Eu quero colocar pra fora esse sentimento horrível que o Paulo Ricardo, e não só ele, porque a gente veio sentindo ao longo dessa edição várias atitudes muito semelhantes e a gente vai acumulando isso dentro da gente, porque a nossa vontade... Você não quis abraçar o Davi, né, Paulo Ricardo? Mas a gente abraça. E a gente abraça faz tempo. Existe um abraço gigante esperando pelo Davi aqui fora. E, de alguma forma, muito louca nessa vida, eu tenho certeza que um dos motivos do Davi estar suportando tudo isso lá dentro é a força desse nosso abraço. É a força desse nosso abraço. De alguma forma, isso chega pra ele lá dentro. Porque é muito complicado resistir, suportar e se manter firme com a cabeça erguida. Aí, ó. Quer ver, Leozinho? Ó, põe aqui na tela pra gente, meu amor, por favor. Não, Elisângela. Que exagero. Até parece que deu um tiro no Davi. Não, querida. Não. Você acha exagero ignorar uma pessoa? Alguém já pulou você numa roda? Como se você não existisse? Isso não é exagero. É porque isso não se faz.